Olá rapaziada, beleza? A OJD com mais um vídeo especial pra você Esse vídeo é da série, da playlist O nosso empreendimento, faça você mesmo E nesse vídeo de hoje A gente vai fazer aqui a marcação Da nossa piscina, é isso mesmo E falando em piscina Eu quero falar pra vocês Do produto da Dry Leves, é isso aí Tá aparecendo alguns produtos aqui, ó Tá vendo? Como aqui é uma piscina, vamos Usar bastante produto de impermeabilização E nada melhor do que usar Produto top de linha, que nem O Elastinante SOS Concreto E outros produtos que estão aparecendo Aqui pra você, ok? Então vamos lá Vamos fazer aqui a demarcação Da nossa piscina, e você vai acompanhar Aí como vamos demarcar ela Ou seja, vamos fazer a marcação dela Pra fazer a escavação Vou te mostrar aqui o projetinho, como é Ela no desenho Aqui vai ser Não vai ser de vinil E nem de fibra Vai ser de Piso, é isso aí Vamos colocar revestimento Nela inteira E vai ter uma série de vídeos Passo a passo Esse vídeo é o vídeo número 1 Então, vamos fazer o trabalho Tchau 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 Rapaziada Você tem que seguir a medida do seu projeto Viu? Tô seguindo a medida do nosso projeto Aqui tá pedindo 1,40m de recuo da parede E pedindo ali 80cm Aqui lá do lado do muro E aqui contém 3 metros Tchau Tchau, tchau. Aqui, rapaziada, contei 5 metros e 40 metros. Você viu, rapaziada, que no projeto original está a piscina de 6 metros, mas eu acabei reduzindo mais ela um pouco para sobrar espaço aqui, né? Reduzi ela a meio metro. Então, aqui tem um furor, ok? Um furor com 1 metro e 70 de círculo. Então, como achar esse 1 metro e 70? E esse furor ele pega aqui, ó. Ele pega a retinha que você viu aí, né? Ele pega a retinha aqui, ó. Assim, ó. Beleza? Então vamos fazê-lo aqui agora. Se ele é 1 metro e 70, vamos esticar aqui 1 metro e 70. Ó, você estica 1 metro e 70. Aqui, 1 metro e 70. Ok? O meio, a metade de 1 metro e 70 é 1 e... Deixa eu ver, 1 metro e 70 dividido por 2. Vai dar quanto? Vai dar uns dois e dezesseis. Oitenta e cinco. 1 metro e 70 é 1 e 70 dividido por 2. Oitenta e cinco. Então você pega aqui, ó. Oitenta e cinco aqui, ó. Ó. Disco oitenta e cinco. Está vendo aqui? Discado. Você vai enfiar aqui um ferrinho aqui, alguma coisa aí. Para quê? Para fazer o furor aí. Agora aqui, ó. 1 metro e 70, que é o círculo total dele. Achei o meio. Ó. Coloca uma linha no meio. Você vai fazer o quê? Você pega aqui, ó. Traz a linha aqui. Ó. Marra um ferrinho. Também certinho. Para quê? Para você fazer o círculo. É o modo mais fácil, prático e simples, né? Não precisa muito chamego, viu? Ó. Certinho aqui, ó. Você vai fazer aqui agora. Você vai fazer o círculo aí agora. Vou fazer isso aqui, ó. O círculo, ó. Está vendo? Muito fácil. Fácil, fácil, fácil e prático, ó. Ó. Está vendo? Isso aqui é o círculo do nosso furor. É isso aí, ó. Você viu que ele acabou retinho aqui, né? Ó. Ele acabou retinho aqui na quina do coio daqui, ó. Está vendo só? Isso aqui, ó. É o nosso furor. Agora vou marcar aqui agora. Para lá para você ver o risco que fica através do risco, né? Olha só aí, ó. Eu risquei. Para vocês verem aí, ó. O tamanho dela, né? Aí, ó. Está vendo só? Fiz um risco aí em volta. Para ter uma noção melhor do tamanho que vai ficar ela aí, ó. Fica top de linha, hein? Olha só aqui, ó. E você vai acompanhar um passo a passo aí do começo ao fim, hein? Uma playlist aí. Faça a sua piscina você mesmo. É isso aí. Aqui é o furor, né? Aí depois aqui no meio tem outro ciclozinho pequeno no meio. Que é o degrau. Você fica sentado aí, né? Você vai ver aí. Você viu no projetinho, né? Você vai ver aí a execução como vai ser feita. Ó. Top de linha, hein? Muito bom. É isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Esse aqui é o primeiro vídeo da piscina do nosso empreendimento. Faça você mesmo. Acompanhe. Vai ter uma série de vídeos aí, ó. Vídeo 1 e vídeo 2. E vai seguindo aí todos os vídeos de passo a passo como fazer uma piscina de piso. Não vinil e nem fibra. Mas sim de piso de revestimento com piso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Fui.